Cigana Os teus olhos negros negros em que me afundei Teus cabelos negros longos que apaguei E foi por eles que um dia me apaixonei Ai, olé, olé, ai, olé cigana Ai, olé, olé, es fogo a ver em chama Ai, olé, olé, é o grito de quem te ama Ai, olé, olé, ai, olé, cigana Ai, olé, olé, es fogo a ver em chama Ai, olé, olé, é o grito de quem te ama Olé, 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 olé Música 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 Música